lotadas com convidados de honra para a ceia, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social em Campina Grande, assim como o seu José Reginaldo, que aproveitou todos os serviços oferecidos pela ONG Vazo Novo. Negócio mandado para o Jesus, tudo é bom, né? Eu ia passando, aí a moça me chamou para me tomar o banho, tirar o cabelo, tirar a baiba, que isso é bom, né? E o jantar? O jantar foi ótimo, só Jesus é quem pode dar. O pessoal da ONG organiza todos os anos uma ação de servir uma ceia de Natal bem completa em comunidades carentes de Campina Grande. Um dos pontos escolhidos para 2022 foi a Feira Central. É o nosso oitavo ano com essa ação, com esse projeto, e é gratificante demais para a gente, é um prazer que não tem noção do que é isso para nós, né? A gente chega aqui para dar, mas a gente termina recebendo muito mais, sai muito mais regozizado. Nessa noite são 600 refeições, né? São 500, tipo essa aqui que você está vendo aqui, e mais 100 refeições que foram para o Brasil de Feminino. Hoje é ceiado também a mesma ceia que nós preparamos aqui. Além da refeição, outros serviços são oferecidos também? Isso, a gente tem um corte de cabelo, barba, dá o banho, tem uma roupa nova para eles, distribuir com eles, e também tem a brincadeira com as crianças e distribuição de brinquedos com as crianças. Uma ceia natalina de encher os olhos e dar água na boca. Qual o cardápio dessa noite de Natal? A gente tem frango xadrez, uma farofa, purê, arroz e feijão verde. A Islana, estava passando por aqui, viu o projeto, aproveitou para fazer a refeição? Com certeza, fraternidade, né? A palavra-chave para esse momento tão especial, né? Que é o Natal. A finalidade aqui, além de oferecer um jantar solidário, é ofertar amor ao próximo. Bem, nós estávamos decididos, né? A fazer aquilo que a gente tinha se comprometido em fazer, né? Mesmo que fosse baixo de chuva. E a gente saiu ainda chovendo e graças a Deus estiou para que a gente pudesse celebrar esse dia da melhor forma. Essa outra ação solidária, organizada pela Igreja Adventista, acontece há cinco anos. Foram cerca de 150 refeições distribuídas a moradores em situação de rua e há famílias que sofrem com a fome. Antes da ceia, a celebração da palavra. Gutenberg afirma que esse momento reforça o amor que cada pessoa deve receber. É muito importante a gente entender que eles também precisam desse cuidado, né? A vida é muito dura. A vida é dura, é pesada. Nós temos nossas dificuldades, mas, como você bem falou, nós temos. Depois eu terei uma ceia com a minha família. Talvez eles não tenham a mesma oportunidade. A gente só quer dizer, olha, você pode ter essa oportunidade também. E quando a gente apresenta o alimento físico e também o alimento espiritual, a gente quer dizer, olha, Cristo também te dá uma oportunidade de mudar de vida, de ter esperança de algo melhor, de uma vida melhor e também de um céu, né? A gente sempre apresenta essa oportunidade para todos. O Espírito de Natal está no coração de cada uma dessas pessoas, que deixou por vontade própria as suas famílias em casa nessa noite especial para compartilhar o verdadeiro Espírito de Natal com quem eles nem conhecem.